Olá, estamos começando mais uma entrevista no boletim Marco Antônio Vira. O nosso entrevistado já esteve conosco, o Bruno País Manso, tanto discutindo o livro A República das Milícias, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, como também A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do Século XXI. Mas o que eu quero conversar com o Bruno hoje é justamente fazendo uma... buscando alguma relação, e eu creio que seja possível, ele vai nos dizer se é ou não, entre o belo trabalho que ele fez e teve muito impacto quando foi lançado e continua tendo, A República das Milícias, dos Coadrões da Morte, a era Bolsonaro, e finalmente a solução do caso Marielle Anderson, que nós vimos isso desde o primeiro semestre de 2018, a solução não vinha e acabou vindo. Então a primeira questão que eu coloco para o Bruno, se foi uma surpresa para ele, a revelação, nós sabíamos quem matou, não sabíamos quem eram os mandantes e quem obstruiu. Para você, esse final, se é que terminou a apuração, se não há mais questões a serem apuradas, para você foi uma surpresa. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado, Vila. Sempre um prazer falar contigo. Bom, na verdade, eu acho que foi impactante saber, pelo menos pelo inquérito aí que a gente leu, sobre a participação do Rivaldo Barbosa, que era o investigador da polícia no caso, não por causa da suspeita em relação à divisão de homicídios, à delegacia de homicídios do Rio, que já vinha na última década sendo acusada, de diversas maneiras, de se omitir nos crimes de homicídios, que inclusive permitiram o fortalecimento do escritório do crime. Então, essa conivência e essa participação, inclusive, de pessoas da divisão de homicídios, a gente já sabia. Assim como a gente já sabia e já suspeitava do Domingos Brazão e da família, Brazão, do Chiquinho, surge o nome dele, mas não chega a ser impactante. Mas é, talvez, assim, uma coisa que cria um mal-estar, talvez, é ver o Rivaldo, a forma como ele agiu, interagiu com a família, interagiu com os familiares, consolando a mãe. Você fica imaginando o grau de degradação moral, assim, a pessoa fazer esse tipo de jogo, esse tipo de máscara dupla, que é surpreendente. Eu fico me colocando no lugar, tentando imaginar como alguém é capaz de agir dessa forma, com duas caras, dessa maneira. Então, é um grau de degradação moral que ainda a gente se surpreende na situação. Eu pergunto para você, Bruno, olhando, pensando no teu livro sobre a República das Milícias, né? Que você vai puxando o fio, está lá no Esquadrão da Morte, Esquadaria Lecoque, tudo aquilo lá no Rio de Janeiro, e vai até chegar aos tempos contemporâneos. Termina, inclusive, no teu subtítulo, A Era Bolsonaro. Tem territórios liberados, em que há o controle dessas milícias. A questão que se coloca, como é que o Estado vai recuperar o controle territorial, político, social, né? Porque é dessas regiões, que são muito mais que comunidades, são regiões consideráveis do Rio de Janeiro, e que tem uma inter-relação com o episódio do assassinato de Marielle Franco, né? Ou seja, a questão que envolve a presença desses milicianos no interior do sistema político, né? Eu acho que tem duas coisas. Uma é o grau de envolvimento desses grupos no Rio de Janeiro, propriamente dito. Não só no Estado, dentro das instituições de Estado, como nos territórios. A quantidade de fuzis dos tiranos que dominam os territórios no Rio, e a disposição deles de manter o controle, tanto econômico como político, nesses lugares, torna o desafio muito grande. Então, assim, tanto do crime ligado ao tráfico de drogas, como das milícias, que são cada vez mais parecidos os negócios, mas eles medem o poder político deles pela quantidade de fuzil que eles têm. Então, esse é um desafio, você retirar a arma pesada de circulação, sem criar uma guerra e um confronto que vai deixar toda a população sujeita às balas, à violência que isso pode gerar. Então, exige uma articulação política de tal grau para evitar que essa guerra aconteça, e uma habilidade muito grande para você retomar os territórios e limpar as instituições do Estado sem deflagrar uma guerra. Então, é um desafio muito grande que vai exigir muita habilidade política e um conjunto forte e uma união entre as diversas instituições estaduais e federais e a eleição de alguém comprometido com isso, em primeiro lugar. Também não adianta você ter um governador que aceite esse estado de coisas, um presidente que aceite. Você tem que ter uma vontade política para que isso aconteça. Isso de um lado. Agora, isso que você falou, essa questão do território, é um problema nacional. Eu acho que está ficando claro o desafio do Brasil, porque o poder desses grupos criminais, tanto milicianos como de tráfico, dependem do controle dos territórios. Isso está acontecendo em diversos estados brasileiros. E o desafio da segurança pública hoje é manter esses territórios livres e dessas tiranias armadas, que já está avançando em diversos estados. Esse é o modelo de negócio e essa é a estratégia desses grupos armados, exercer um controle territorial para conseguir voto e para conseguir dinheiro. E o desafio da segurança pública é manter esses territórios livres dessa influência do crime. E esse é o grande desafio hoje, é um desafio importante da segurança pública, que está se mostrando, no caso do Rio, que é muito emblemático. Então, como o Rio é a segunda cidade do país e é uma espécie de cartão de visitas que o Brasil apresenta para o mundo, quando se fala em Brasil, a pessoa lembra do Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, Copacabana, Ipanema, sempre a referência é o Rio. E tem toda uma topografia que é diferente, por exemplo, de São Paulo ou de outras cidades, grandes cidades do Brasil, capitais do Brasil. Ela tem uma topografia muito particular. Então, eu coloco uma questão para você, assim, no campo da pesquisa, como é que fica, e você aponta, que esse modelo de negócio necessita ter o controle territorial. Como que o Estado brasileiro pode reconquistar esse controle territorial e, por tabela, combater o crime organizado? Lembrar que, ainda na final da gestão, Sérgio Cabral, teve um certo momento que há uma ocupação de alguns morros no Rio de Janeiro e até, enfim, com a bandeira brasileira como se fosse uma espécie de recuperação de um território que não era mais do Brasil. Era uma cena, assim, de República Bananeira. Eu coloco para você, quer dizer, como recuperar esse território e, efetivamente, você combater o crime organizado que você está ocupando, como você destacou, a sua base central, quer dizer, é ter um controle territorial. No caso das UPPs, Vila, tem vários aspectos interessantes, apesar do problema que gerou depois de oito, nove anos, mas teve alguns aspectos interessantes, que o Estado tomava o controle do morro dos traficantes sem a necessidade de disparar um tiro. Teve um momento onde o crime armado que ocupava esses territórios abria a mão do controle armado desses lugares para a presença do Estado que passava a lidar e a conviver com o crime de uma forma diferente, que era a seguinte, você não pode ter um armamento ostensivo ou portar armas como acontecia antes. Eles não tinham a ilusão de que iam acabar com a venda de droga, mas você reduzir o dano daquele comércio evitando os conflitos, inicialmente, pelo menos, e evitando também a ostensividade das armas, criando um novo pacto e pelo menos assumindo um controle formal da situação. O que que faltava e o que que era importante acontecer? Essa ocupação do Estado não tinha que ser meramente armada pela polícia. O Estado tinha que chegar lá com outras instituições, urbanisticamente, levando educação, saúde, etc., porque o Estado não tem que ser visto como um exército inimigo ocupando o território dos rivais. O Estado tem que ser visto como um parceiro, como alguém que abre oportunidades, cria janelas para o ingresso da população de lá para a sociedade e para que se sinta, para que as pessoas de lá se sentissem fazendo parte da sociedade, se estivessem dispostas a fazer parte da sociedade. Isso acabou não tendo prosseguimento, mesmo porque era muito custoso essa ocupação armada dos territórios e acabou tirando policiais de outros lugares e você viu um espraiamento do crime nesses lugares, em outros lugares que a polícia não estava mais. Então, as UPPs se mostraram não autossustentáveis, era muito custosa e ao mesmo tempo ficou muito focada nessa ocupação armada. A Marielle, por exemplo, quando ela fez mestrado na universidade, na UFRJ, se não me engano, a tese dela era sobre os UPPs, só que ela falava de unidade de políticas públicas, como se o Estado devesse estar presente nesses lugares, de uma forma que não como um exército inimigo sendo visto como um oponente dos moradores de lá, mas como alguém que tornasse aquele lugar uma extensão das cidades, como se a favela e aquelas comunidades fossem vistas como solução e não como problema, como parte da solução e não como problema ser controlado ou exterminado ou confrontado. Então, é uma discussão complexa mesmo que faz parte da nossa história de urbanização. A gente ainda lida mal com esse choque cultural, do rural, com o urbano, desses 400 anos de história que convive com a modernidade das cidades, ainda há muita tensão nesse convívio e a gente precisa descobrir formas de conviver melhor. como você destaca, lembrar o República das Milícias do seu livro, Os Quadrões da Morte, eles nascem no interior da polícia, da polícia civil, principalmente. Aqui em São Paulo, também, lembrar o livro do Hélio Bicudo sobre os Quadrões da Morte. As milícias têm um pé na polícia, especialmente na polícia militar, no caso do Rio de Janeiro. Como é que explicaria no campo da pesquisa, daí a minha pergunta a você, essa permanência no interior das forças policiais ou no plural dessas bandas podres, essa longa duração de bandas podres no interior da instituição policial? No Rio de Janeiro, Vila, isso vem desde os anos 40, 50, porque antes da formação da polícia militar ostensiva, territorial ostensiva, cuja reforma acontece no final dos anos 60, ainda durante a ditadura militar, quando as cidades estavam crescendo, antes disso, as polícias civis eram as mais fortes, elas dependiam da informação das pessoas que estavam presas, inclusive, que eram os informantes dos policiais, e nos territórios, elas estavam muito vinculadas, principalmente no Rio, com a tensão política que existia, as informações dos apontadores do jogo do bicho. Essa relação sempre existiu. O Amaury Cru, eu, inclusive, que era general e secretário de Segurança Pública do governo Juscelino Kubitschek, saiu do cargo porque o filho dele foi acusado de ser sócio de bicheiros na época já. Então, essa relação próxima sempre existiu, da mesma forma que os policiais que faziam a segurança no Rio de Janeiro, os principais policiais que falavam, inclusive, da guarda da presidência, o próprio o Milton Lecoque, um deles, e o grupo que fazia a parte deles que descambam para o Esquadrão da Morte, também tinha uma relação de convívio com o jogo do bicho porque o jogo, a gente vê hoje a quantidade de bets espalhadas e financiando o esporte, né? É aceito e tolerado como uma contravenção menor, né? E isso ganhou uma outra dimensão, Vila, durante os anos 70 e 80, quando o tráfico de drogas virou um problema da cidade e aí sim eles passaram a ser vistos como inimigo e como o terror da cidade, tanto pela venda de entorpecentes e do medo dos familiares, das mães de verem seus filhos consumindo droga de forma abusiva, como associando droga à loucura, à perda de autocontrole, a ser escravizado pelo vício, você tem todo um impacto, né? Um medo no imaginário das pessoas e a própria violência do comércio de drogas, né? Que implicava a disputa por territórios e tudo mais. Isso fez com que a polícia continuasse próxima da contravenção e essa sociedade, muitas vezes, vista como a única saída do Rio para combater o tráfico de drogas, que esses sim eram os verdadeiros inimigos da população. Tanto que, quando as milícias surgem nos anos 2000, na Zona Oeste, primeiro no transporte alternativo, elas surgem como uma espécie de autodefesa comunitária das comunidades da Zona Oeste, que eram bairros mais recentemente urbanizados no Rio, para se defender da expansão do tráfico de drogas da Zona Norte, Sul e Centro do Rio de Janeiro. Os moradores da Zona Oeste falavam, bom, a gente vai se associar com os esquadrões da morte, com a polícia mineira aqui e com as milícias, para que os traficantes não dominem o nosso território. E a partir daí é que a Zona Oeste é controlada e passa a ser dominada pelas milícias, como que se dessa forma eles evitassem a chegada do tráfico de drogas. Só que aí você cria um outro modelo de tirania. Eles passam a cobrar taxas de extorsão de moradores, de comerciantes, organizam uma série de atividades criminosas que geram receitas, como venda de gás, internet, se apropriam de terrenos e passam a construir imóveis em áreas protegidas. E aí cria uma outra dinâmica com grande capacidade de eleger os seus representantes por essa legitimidade que eles tinham de ser uma espécie de defesa territorial armada contra o tráfico de drogas e pela capacidade de regimentar voto que eles têm. Então você cria um novo modelo a partir desse histórico. Uma questão que você está apresentando e em certo momento numa resposta anterior você disse, olha, há um problema no Brasil, quer dizer, mostrando, e é importante isso para quem nos acompanha, aqui no Rio esse problema parece dado a importância até do Rio de Janeiro no Brasil, parece de forma clara essa ferida aberta, mas não é uma questão restrita ao Rio de Janeiro. Pensando São Paulo, que é a maior cidade do Brasil já há mais de meio século em termos populacionais, como é que fica essa... Nós temos aqui, que nós estamos falando de São Paulo para quem nos acompanha em outras cidades do Brasil e gente fora do Brasil é que acompanha o canal. Nós estamos... Eu estou aqui em São Paulo. Aqui no caso de São Paulo, nós temos esse fenômeno de milícias, a história, ela é uma história singular ou ela segue muito o modelo carioca. Que diferença se há entre São Paulo e Rio em relação a essa questão? Que é possível a gente levantar algumas ideias, alguns fios condutores para quem nos acompanha poder pensar sobre o assunto. Tem uma diferença importante, Vila. Como eu estava dizendo, essa vivência e essa etnografia nessas duas capitais, o Rio de Janeiro e para quem assistiu a série Vale o Escrito sobre o Jogo do Bicho, isso ainda fica mais evidente, ele tem essa dinâmica territorial muito arraigada e muito forte. Você tem os bairros com uma tradição e com uma história muito profunda. Então você tem desde escolas de samba, cores, agremiações, hinos e um orgulho do bairro, você pode dizer, a Mangueira, a Vila Isabel, Salgueiro, etc., muito própria. Isso, de alguma maneira, também acontece na gestão desses lugares. Muitas dessas escolas de samba são financiadas por bicheiros e muitos desses bicheiros são agora sócios de milicianos e exercem o controle territorial desses bairros e tiram receitas criminosas desses bairros. Então, a comparação que a gente faz vendo a dinâmica do Rio, e os próprios cariocas já me disseram isso, é que o Rio de Janeiro vive numa espécie de Game of Thrones. São donos de morro ou donos de comunidades que exercem a tirania nesses lugares para ficar mais rico e disputam mercados e territórios entre si. Principalmente, isso se fortaleceu com a prisão dos governadores e com a crise da república no Rio de Janeiro a partir de 2016, com prisão de Sérgio Cabral e prisão de pesão, crise econômica e crise fiscal, que ressaltou o poder desses reis locais, territoriais. São Paulo é uma dinâmica diferente. São Paulo, e você veja o PCC, o território, o controle territorial não é tão fundamental como no Rio de Janeiro. Mesmo porque, Vila, ao contrário do Rio, a venda varejista de drogas nunca dependeu do controle territorial armado, porque enquanto no Rio de Janeiro você tem zona sul com morros e mercado consumidor próximo, classe média e pobres convivendo no mesmo espaço, o que permitia que o cara da classe média comprasse a droga no morro sem grandes problemas, em São Paulo você tem essa questão urbana que os bairros pobres estão localizados na periferia e para você comprar droga numa biqueira você não precisa andar 10, 15 quilômetros de carro, você tinha traficantes vindos para o centro, para as baladas, para vender nos locais de consumo na região do centro expandido, então nunca foi uma dinâmica parecida com a do Rio de Janeiro e também da mesma forma, Vila, é curioso que o discurso do PCC quando ele começa a partir de 93 e ao longo dos 30 anos de existência, ele passa a ser um discurso sobretudo que coloca o crime como um trabalho muito influenciado pelos discursos do movimento dos movimentos populares sindicais, pela própria luta da igreja católica nas periferias, inclusive muitos termos em comum caminhada, que era um termo da teologia da libertação, passa a ser usado pelo PCC e com uma leitura crítica da sociedade que era o seguinte, a polícia depois do massacre do Carandiru inclusive o PCC se forma, a polícia quer nos matar, o sistema quer nos matar e a gente está se matando, os irmãos aqui, os pobres estão se matando, é isso que o sistema quer, então o crime precisa fortalecer o crime e a gente precisa bater de frente com o sistema, o nosso inimigo é a polícia e não a gente mesmo e com esse discurso eles começam a reorientar a visão dos criminosos sobre a sua própria profissão, vamos dizer assim, então eles passam a obedecerem regras e passam a profissionalizar a cena criminal em São Paulo e ganhar muito mais dinheiro e ter muito menos custos porque eles conseguem cessar essa guerra a partir da criação dessas regras, porque o PCC passa a funcionar como essa agência reguladora do mercado do crime, vendo o crime como uma possibilidade de ascensão social e de ganhar dinheiro e isso coloca para São Paulo outros desafios, hoje com essa capacidade de organização o PCC chegou nas fronteiras da América do Sul, passou a vender drogas para diversos estados e para diversos continentes e se antes, há 10 anos atrás o PCC faturava uma estimativa do Ministério Público 200 milhões de reais por ano, hoje fatura mais de um bilhão de dólares por ano graças a essa capacidade de organização e de chegada aos mercados internacionais o que faz com que esse dinheiro entre na economia seja lavado possa financiar campanhas políticas e produzir giro na economia do Estado tendo uma penetração muito maior do que tinha antigamente com uma capacidade de influenciar a política economicamente também muito maior mas sem a necessidade dessa guerra conflagrada porque eles perceberam que era um grande negócio e uma grande oportunidade e que dinheiro podia ser sinônimo de poder então eles cresceram na brecha do sistema mas foram dinâmicas muito diferentes e no Rio você tem essa degradação e essa disputa territorial em São Paulo você teve essa visão mais pragmática econômica e bem sucedida lembrei até tentando fazer um paralelo não muito paralelo mas no quarto centenário tiveram em 1954 vários congressos internacionais aqui e num deles até eu fiz a apresentação depois da obra completa um dos volumes do Mudanças Sociais no Brasil do Florestan Fernandes eu fiz lá a presença eu li e reli o Mudanças Sociais e um dos ensaios ele disse que São Paulo é a primeira cidade burguesa no Brasil então as particularidades de São Paulo em relação ao Brasil e é interessante essa comparação que você faz como é que o crime organizado se estrutura em São Paulo e pode ser que isso explique o seu êxito internacional pelas suas peculiaridades daqui e o caso do Rio de Janeiro que tem um outro perfil até topográfico histórico e pode ser que isso aristocrático é interessante olha realmente você colocou uma questão muito muito boa para quem nos acompanha e ficar pensando eu também vou ficar pensando por aqui Bruno queria agradecer muito mais uma vez você ter atendido o meu convite você colocou questões muito interessantes e eu gosto muito dos dois livros aqui que eu estou do Bruno que é um que eu já mencionei no início A República das Milícias e esse afeio fuzil crime religião no Brasil do século 21 que também é bem interessante a gente ficar pensando inclusive por manifestações recentes de setores religiosos a gente não toma parte pelo todo evidentemente mas que é interessante começar a pensar em uma série de reportagens que até no canal nós chegamos a mencionar sobre peculiaridades inclusive outra vez do Rio de Janeiro de uma relação pouco cristã vamos falar assim em relação a isso então agradeço muito muito obrigado e uma próxima oportunidade eu vou tomar a liberdade de te convidar sempre um prazer Vilar quando eu preciso à tua disposição valeu Bruno muito obrigado um abraço